Olá pessoal, estou aqui em Negros Pernambuco para fazer um vídeo para vocês Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha Faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E vamos mostrar o que tem hoje na feira de negras Boiada que tem negras Comprador aqui de branco Branco tem preço, aí os pessoal arrudeu o curral de branco aqui E aí meu amigo grande Primeiro de luxo Mas é porque branco tem preço mesmo do gado Branco tem preço Não, daqui a pouco não, porque eu estou viajando É Tem 10 a combinar no tamanho desses aqui, branco Olha, tem 10 aqui, eu vendo 1.150, desse tamanho Ah, agora eu vejo se não é queima mesmo 10 nesse estilo, menos a bezerra aqui é 1.150 Entra aqui, olha Olha, tamanho da agarrotada É branco, branco E essa dos 3 mil Isso aqui, olha E os 2 nelores 500 os 2 nelores 500 que está vendendo Corrente de fome Aí vai que atender os alí por 30 ou ali? É 500 sanelores? É 500 sanelores E esses outros 2, 4 e 500 O roxinho mais aquele outro lado, né? Tem pareia, aquele outro roxão É o outro roxinho, é Para ficar bem pareadinho Hein, Davi, vamos nos 10, vamos separar 10 A 1.150, eu separo 10 para tudo 10, olha E entra assim É Olha o tipo Entra boi aqui no meio Eu boto esse também, olha É tudo bom Agora aí, tudo bom, nego? O que eu preciso, não quiser Agora o preço tem aqui no gato de branco Eu boto 10, a 1.150 Quer empreletar, Davi? A 1.150 A 1.150, a 1.800 Esse daqui tem aparelhinho dele E o vermelho é quanto? O vermelho é 3,800 3,800 É ele e o surubim aí É aparelho para 3,800 não Não, só o vermelho Mas os dois é 7,500 7,500 os dois E o preto? Mizerrão aqui 2,300 para vender 2,300 Olha o tapa de boi Boi testado E a anuvilha? A anuvilha é 3 contas 3 meizinho que trazou com boi Deve ter um miserrão lá A urbada preta O preço de estudante E os dois trelados Entram no meio dos 150 ou não? Entra Entra tudo aí Entra tudo aí Poxa, é que é um boi Entra tudo aí hoje Tu quer navio e 10? Vamos separar Só tem 3, mas pequeno Mas também É para fazer o que? Quero não Nós temos uma conversa Se tu quer Vamos para a conversa Depois eu vou Primeiro gado aqui Bom dia, senhor Cornelio Primeiro do jogo, vaqueiro Primeiro Jogado do seu Cornelio Aqui eu trouxe para tirar retrato hoje aqui Negros Só abriu o canal Só abriu o canal E tirou o batata do seu Seu cara Olha a careca Não tem forma E abre o canal Até hoje E agora na precisão O que custa mil dinheiro é esse, menino? Não tem cedo É um aparelho esses vermelhos, senhor Cornelio É não Quanto é esses 3? O bolo todo O bolo todo aí A como? A dois pontos A dois mil É Agora é barato Agora é barato É barato demais É barato O bolo está fazendo a dois pontos Sextouro Desse aqui É dois mil reais A dois mil reais Aqui é barato demais Aqui foi Aqui foi Aqui foi Aqui foi A dois mil reais Esse gado A vender ligeiro A dois mil É de graça Esse gado Três e quinhentos É a pedida aqui Troca Já apareceu aqui Um mod Troca Vim pra casa com Médio Bora Tá aparelho aqui Aqui Tá bonito Curral aqui Tem quantos aqui Na boiada? Tem mais de vinte Entendeu? Numa carrada Três Três Seis Três Nove Três Doze Quinze Dezoito Vinte e um Vinte e cinco Se não Tem vinte e cinco Hã? Eu vou ter vinte e cinco Pequeno aí Vou manter um Por aqui pro meio Ah é Passa de vinte e seis É Ah como aqui Um pelo outro Um pelo outro aí A mil e seiscento aí A mil e seiscento aqui Um pelo outro A mil e seiscento um pelo outro aqui A mil e seiscento um pelo outro aqui A mil e seiscento um pelo outro aqui Garroca pelo meio Três e seiscento um pelo outro aqui Bom dia, João Primeiro de luz, João João, aqui é uma parede Um de lá, né Tá por trás do vermelho Esses dois Esses dois, né Esses dois aqui, ó A parede Quanto, João? Seis e setecentos E os dois menorzinhos aqui? Quatro e seiscentos E o vermelho? Três e quinhentos Esse é solteiro Quanto? Três e duzentos Vou fazer o bom danado aqui, ó E o Gi? Dois mil Dois mil reais Três e quinhentos é o vermelho aqui, viu É bom aí, Lama Vai É mansinho Todos eles é mansinho Vai, bora Arrumado todo Três e quinhentos é o preço de vender Chega o comprador É o preço de vender Qualquer um deles aqui Essa parede é maior aqui Dois e quinhentos pretos Quatro É, sete e quinhentos Os dois grandes João tem preço Chega aqui Procura saber qual que vai comprar E João vai pro preço E tem o desconto da viagem ainda Ainda tem o desconto da viagem Valeu, João Boa feira aí, João Bom dia, meu amigo Douglas Primeira Primeira de luxo Trouxe uma garrota ali pra vender Quatro garrotinhos Só pra não ficar parado Esses dois estão atrelados Esse de hoje não é meu não Não, né? Não, esses de hoje ali Os dois maiores E esse que E esse camiseta ali Agora aí, ó Esses três Bezerra boa Bezerra com pelo de mama ainda Bezerra com pelo de mama pra todo Qual que é a bezerra? Bezerra R$1.600 R$1.600 E esse touro aqui arrumado? Esse aqui R$2.300 Aquele R$2.200 Arrumado, largo E esse aqui R$1.600 Olha o garrotinho aqui Tudo pra tourinho, sabe? É, tudo pra tourinho R$1.600 reais aqui, ó Filé Preço Quase tô trazendo pra feira Vendendo mais em casa É, então eu acabo fazendo comércio em casa É melhor que ele trazer pra feira Mas é bom Com o brilho do garrota aqui Bom todo R$1.600 a garrota É É boa Primeira É boa Filé mesmo R$1.600 o garrotinho também R$1.600 o garrotinho R$2.300 R$2.300 mais bem feito R$2.200 de carro Do meio Arrocha o número de celular, Douglas R$1.700 R$1.800 R$1.800 R$1.05 R$1.800 R$1.800 Chegando aqui na barraca da minha amiga Vanda Ilma Chegando aqui E ela lotada desse jeito aqui, ó Direto Aqui fala, Beto Primeira Já tá com a ferramenta na mão Jorã Primeira de luxo Pega a ferramenta Que eu já vou preparar a minha também Bom dia, Carol Primeira de luxo Bom dia, Vanda Ilma Primeira Carne assada Cuscuz Tem arroz Macarrão Carne de bode Sará, Patel Aqui tem de tudo Aqui na barraca de Vanda Ilma Carol Arrocha aí O número do celular Para delivery 8102 64 Ou 8172 21 24 Desenrolar Só ligar que a gente leva até vocês, viu Aqui é Vanda Ilma Todas as pessoas estão desenroladas aqui Valeu Pedeu o chão do nome, né Graça novilha 3,500 Primeira de luxo Valeu Primeira 3,50 aqui, viu Pedido 3,50 3,50 é a pedida aqui, viu Qualidade tem boa 4,50 4,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Filé, filé Aqui Pedindo 3,50 Tem o preço de vender aqui O meu amigo Gil Ô Edvaldo, é teu aqui, Edvaldo É teu? Quanto? 4,50 4,50 4,50 4,50 É o mês de janeiro 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 Só isso Não, dia certo, dia três Mas aí o senhor agora botou o lugar, né 4,50 É a pedida desses dois bois aqui, viu 5,50 5,50 Para queimar como? Acabei de vender Foi? 9,60 Foi bom Deu a 900 reais aqui Barato, barato mesmo Faz uma boiada com pouco dinheiro 4,50 4,50 Quanto para comprar uma boiada? Boa Me compra aquele touro ali Só tem fixo, tem Hã? Vai lá no... É É Daqui pra sexta eu venho buscar Eu venho Eu venho Daqui daqui pra sexta eu venho buscar 2,50 2,50 é a pedida aqui, ó 2,50 É a pedida aqui, ó Ê, compadre Primeira de luxo Primeira de luxo Primeira de luxo Hoje o ovelha não tem aqui o pato das ovelhas Só quem tem ovelha hoje aqui é a Jusa aqui, ó Somente Jusa das ovelhas Bom dia, Jusa Primeira de luxo, Jusa Olha aqui O curral aqui tá sendo visitado por Brás Nemézio hoje aqui No curral aqui, ó Comprador e fornecedor de carneiro já abatido É forte, é forte É forte Tô até com medo aqui Aí como é essas ovelhas, Jusa? Quem? Aí como? Se não for levar tudo tirando os de 4 ponta Eu vendo a 200 O Brás já vai ficar aqui Tirando os de ponta a 200 reais o moe aqui de ovelha Entre fêmea e macho aqui Tudo Só sai os de ponta O seu renda-brás aqui tudo Se for esse preço ele tirar o dinheiro do frete Já tá meio caminhadado Já tá meio caminhadado E eu tenho mais ainda uma coisa boa pra vender Um bujão, ó Um bujão? É Quem vai comprar ele aí? Quanto é o carrinho aqui? O carrinho completo aqui? O carrinho é setecentos Quanto é? Setecentos reais O bujão eu não vou nem perguntar o preço O bujão é pra vender É mesmo, é? Quanto? O bujão é cento e setenta Troquei no carneiro Trocou no carneiro Tá empregado no caso, né? Troca e tudo O que aparece é dinheiro Arrocha aí o número Sei lá 981-07-08-93 É o Júza das ovelhas aqui É Aqui é quem manda aqui na compra de venda de ovelha é Júza Então pessoal aqui eu encerro o vídeo Se gostaram do vídeo deixe seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Até a próxima feira se Deus quiser Um abraço a todos Fique com Deus que a gente fique com ele por aqui Tchau 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 Tchau